Fala, galerinha! Beleza? Beleza! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês que estão assistindo aí. Tô abrindo esse vídeo porque hoje é um dia muito especial. Muito, muito, muito especial. Nós estamos saindo agora. Eduardinha... Robertinha tá lá embaixo. Eduardinha já tá no carro. Oi? E aí, Eduardita? Animada? E eu quero ver o seguinte... Deve tá um eco absurdo aqui, né? É. É? É? Pelo amor de... Desculpa, gente, só pra testar. Vocês conseguem adivinhar o que vai acontecer hoje? Porque hoje é um dia muito, muito, muito especial. Tá animada? Muito? É, ela falou que não parece, mas é porque ela tá com sono. É porque tá de manhã, né, cedo, a gente acaba... Nós estamos ainda no horário do Brasil, que são 4 horas aí da frente, então a gente dorme muito tarde, né? E aí, as férias, então, quando vão estar as férias, isso vai resolver. Mas então, gente, hoje é um dia incrivelmente especial, um dia que a gente esperou muito, muito, muito para que chegasse. A gente tá muito feliz. E eu queria que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acham que é. É um dia muito especial! Tô furando meu dedo, porque eu vim fazendo a glicose. É isso, e eu tô filmando aqui o bonsai que a gente comprou. Acho que eles não tinham visto ainda. Olha, gente, que lindo. Bonitaço, né? É lindo! Também achei. E aí, Robertinha, o que que você tá fazendo aí? Furando meu dedo. Ah, ela tá medindo aqui a glicose, gente. Graças a Deus, isso aí é uma coisa que também tá dando super certo. Ela conseguiu controlar só na dieta. Glória a Deus. Ah, esses aqui são os lanchinhos pra gente levar no carro, porque a gente não andou tempo de tomar café. Os clarofeiros. Que ela já aprontou. Roberta, a gente tá como de costume. Normal. Põe aí em cima pra mim. Deixa eu guardar ali. Ó, eu vou dar a Nani pra você, pode ser. Tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu colocar a carne pra Duda. Vou te dar Nani mesmo. Vambora, deixa eu te ajudar, Robertinha, deixa eu te ajudar. Tá, dá pra ir. Vem, vem, vem. Vamos ver se é a porta. Pera, gente. Meu Deus do céu. Então vamos comigo, gente. Posso dar um spoiler? Não. É uma surpresa do Brasil muito especial. Ah, mas aí não vale, pô. Aí não vai descobrir, pô. Eles não vão saber o que que é do Brasil. Tem muita coisa que pode chegar no Brasil. É. Vou entrar no carro e a gente já volta de dentro do carro. Agora estamos aqui, lanchando. Paramos de abastecer o carro. Olha, que delícia. Então é porque o caminho é longo. Se temos que abastecer, é porque o caminho é longo. Mas, ó, abastecer no carro e a barriga. Minha mãe, é porque eu saí de casa sem comer nada. E minha frugia tá assim, porque ela tá muito grande. Eu não quero que tampa o meu rosto, que eu não consigo ver. Mas, olha. Eu vou deixar crescer. O que vocês acham? Por favor, me falem a opinião de vocês, porque elas são muito importantes. Aí ia usar no meu olho. Eu jogo pro lado assim, que eu consigo ver o mundo direito, entende? Mas, hein? Então, a gente já tá indo pro destino. Uau! Gente, já chegamos e a gente tá onde? No aeroporto. Estamos no aeroporto é porque tem alguém chegando. Ah, Júlia! É alguém muito especial. Então, ó, coloque aí. Olha, já estão muitas dicas pra vocês. Então, você já tá passando o passo. Coloque aí, gente. Quem vocês acham que estão chegando aqui no final? Dica. Mais uma pessoa. Júlia! Então, ó, a gente tá aqui, curioso, curioso. Muito feliz de se aguardando. E aí, Duda? Como é que você tá? Como é que tá o coração? Gente, a gente tem dois anos que a gente não vê essas pessoas. Então, uma outra dica pra vocês. Ou seja, tem dois anos que a gente mora aqui e tem dois anos que a gente não vê ninguém no Brasil, né? A gente tá muito, muito, muito ansioso. Não, tem uma pessoa. Ó, o pessoal tá sendo ali. O pessoal tá sendo. É, tá mínimo ano mesmo. Minimo ano mesmo. Gente, que ansiedade. A gente tá aqui já, o quê? Uma hora. Mais de uma hora. Cadê? Mais de uma hora. Certeza. A gente tá muito aflita. Não vamos mais esperar. Já saiu mais de um jeito de chegar. Tudo chegaram, tudo tentou. E aí, chegaram, corre, tudo lá dentro. Ai, eu acredito. Graças a Deus. Ai, meu amor. Que fobado. Ai, meu amor. Ai, meu amor. É, meu amor. É, meu amor. Eu chegaram. Graças a Deus. Vem, Tete. O que é isso? Que isso é isso, obrigada, você tem enfrentado isso tudo, te amo tanto, eu tenho tanto tanto. Tô minha filha, eu tava indo tudo pra mim, eu senti isso de nervosão com a minha mãe, graças a Deus, a gente tá aqui há quase duas horas esperando ela, de nervosa, mas enfim, deu tudo certo, estamos só no português. E agora elas vão ficar dois meses e meio com a gente, e olha o Neco lá com a mãe dele também, olha, ai Jesus, que susto que vocês deram pra gente, que louco, que maravilha, que são muito divertidas. Ai, graças a Deus, nossa, obrigada por vocês terem enfrentado isso tudo, esse foi seu primeiro voo, a gente não voltou a ser 10 horas dentro do voo, muito obrigada. Ai, gente, graças a Deus, que emoção ter a nossa família aqui com a gente depois de dois anos, graças a Deus. E aí, feliz? Graças a Deus, gente, olha, a Duda tá do tamanho da avó, gente. Meu Deus! Dois anos que não vê a Duda só na cintura da avó, agora a Duda tá do tamanho da avó. Chegaram minha mãe e a mãe do Neco, vai passar dois meses com a gente. E é do pro nascimento do Luca, vai ficar dois meses com a gente, a gente tá muito, muito, muito feliz. Nossa, não tem palavras pra agradecer. Esse todo o sacrifício delas, é a primeira vez que a mãe do Neco entra no avião, 10 horas de voo, imagina o pânico. Assim, minha avó vai presa. É, minha avó, minha avó quase foi barrada pra entrar. O cara falou que minha avó ia ser presa. Falou que minha avó não foi embora, em três meses minha avó vai presa. Dois meses minha avó vai presa. Minha avó com toda a documentação certinha pra entrar. Toda a documentação e o cara você vai presa, senhora. Mas é sempre assim, pra passar a imigração, é um estresse, é uma confusão. Mas tava toda documentada, tudo certinho, então não tinha por que não entrar. Em vez de irmos pra casa, passamos no restaurante pra comer, olha que chique que nós estamos. Ó, olha. Tá do coginalhão. E a Duda com o McDonald's, porque a gente quer comer bacalhau, ela não gosta. Olha o almoço. Primeiro almoço em Portugal. Belas, bacalhau, ó. Olha o primeiro almozinho delas aqui, ó. E ela comeu o McDonald's. Olha que lindo. Olha que delícia. E aí então, já saímos do restaurante. Do restaurante que no dia comeu o McDonald's. Vocês acreditam, gente? Não é possível. Não acredito nisso. É porque a comida de lá aparentava ser ruim. Meu nome de Deus, era um bacalhau, tinha delícia. Eu não gosto de bacalhau. Você não gosta de nada, Eduardo. Você só gosta de McDonald's. Obrigada. Mas, gente, olha que felicidade que não cabe na gente. Olha ali atrás, olha. Olha ali atrás, olha. Olha, olha. A surpresa que nós falamos pra vocês. Falamos que a nova casa ia ter muitas novidades. Olha aí, ó. Já tem mais uma novidades aí, ó. Os babá do Luca. Não. Os babás. E minhas babás também. E minha também. E minhas babás também. E minha também. Então, essa foi a vida. Espero muito que vocês tenham gostado. Nós amamos! Demais. Essa foi a vida. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse seu like no meu canal e tchau. Até os próximos vídeos. Até amanhã. Adeus. Dê tchau. Tchau, galerinha. Tchau.